Está tudo bem, tudo bem. Eu tenho a impressão que na semana que vem a senhora vai vender o seu carro. Meu carro está lá, né, padre, em exposição. Está lindo o meu carro. E a senhora vai vender o carro pelo preço que a senhora deseja. Inclusive um preço justo, não é, padre? Um preço muito justo. E eu tenho a impressão que o padre vai realizar o seu sonho muito mais cedo do que ele imagina. Bem, tio Romão, eu respeito muito os seus palpites, mas eu não acredito neles, não. Não, seu padre. Tira o papelzinho. Quem? Tira, depois eu explico. Tira, seu Bruno. O senhor vai ter que dançar com o Porto Alegre, que é capitão do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul? É. Eu acho uma bobagem. Não, não, não. Não pode desistir, não. Seu Bruno não pode sair da brincadeira, não. Todo mundo vai ter que participar. Tomás, Gustavo, tira aqui, vem cá. Não, não. 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 Meu? Mas o que é que eu faço com isso? É. O seu é Santa Catarina. Tem a moça que tira a flor e a nota vai dançar com o suor. Ah, eu sei o que que é isso. É Coteão, não é? E você, onde é que está o seu papelzinho? Meu? Meu toquinho. Mariana. Mariana. Mariana, está aqui. Aqui. Será que eu não podia trocar de estado, não? Que faixa de Santa Catarina. Não, não. Não, não. Sim, né? Está mais perto. Tá, mas qual o estadozinho é? Pernambuco. Tem Pernambuco? 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 É. Pernambuco fica mais longe ainda. Tudo bem. Se ainda estiver aqui em Pernambuco. Tem, tem, tem. Olha aqui. Está aqui, Pernambuco. Maravilha. Obrigado. Anselmo. Anselmo. Anselmo, vem cá. Olha aqui. Olha aqui. Olha, olha. A gente fala com isso, que coisa. Aqui, olha. Pernambuco. Mariana tem o Recife. Com incidência, hein? Com incidência, ok? Tive que batalhar, batalhei. Peguei, troquei o papelzinho. Agora a Mariana vai ter que dançar comigo. Já imaginou eu dançando com a Mariana? Dançando com a Mariana. Você é bobo, Bruno. Você não sabe dançar. Vai ser um fiasco. Que fiasco? Coisa nenhuma. Bruno, as coisas mudaram. As danças mudaram. Você vai dar um vexame. Estou te avisando, hein? Que vexame, coisa nenhuma. Mudaram nada. Eu peço uma valsa. Uma valsa. Uma valsa. Uma valsa eterna. Não muda nunca. Eu digo, eu quero dançar uma valsa. Nós queremos uma valsa. Vai. Para com isso. Que coisa ridícula você. Parece que bebeu. Você sabe que eu não bebo. Eu estou em pleno uso das minhas faculdades físicas e mentais. Bruno, presta atenção. Hoje eu peguei o Gustavo duas vezes olhando pra Elisa aí com cara de apaixonado, hein? Eu quero que você dê um jeito nisso. Que isso, Anselmo? Isso é impressão sua, Anselmo? Coisa nenhuma. Eu quero conhecer a noiva dele. Mas o que que é, Anselmo? Você está desconfiando do meu secretário, do meu guarda-costas? Desconfio, sim. Faz o seguinte. Diz a ele pra apresentar a noiva dele pra gente. E rápido, eu faço questão de conhecer essa noiva dele, hein? Tá bom, mas também não precisa apertar tanto. Tira a mão da ilha do Anselmo. Quem tá pensando? Fala, fala. Pai, Pernambuco.